Caminho de ferro andai Caminho de ferro andai Caminho de ferro andai Por toda a terra que passo Espanta tudo o que vejo A morte desce em seu cu De vida feita ao ar mesmo O olhar que prende anda solto O olhar que solta anda preso Mas quando eu chego eu me enredo Nas tramas do teu desejo O mundo todo marcado Aferra o fogo e desprezo A vida é o fio do tempo A morte é o fim do novelo O olhar que prende anda solto O olhar que assusta indefeso Mas quando eu chego eu me perco Nas tramas do teu segredo Reminas, Reminas É hora de partir eu vou Vou-me embora pra bem longe Reminas, Reminas É hora de partir eu vou Vou-me embora pra bem longe A senhora da vela que mando O homem fazendo o seu preço A morte que a vida anda conto A vida que a morte anda conto Mais olha muito Mas quando eu chego eu me enredo Nas cordas do teu cabelo Mulher, irmão Termina, mas é minas É hora de partir, eu vou, vou embora Pra bem longe Termina, mas é minas gerais É hora de partir, eu vou Vou embora pra bem longe Da Bahia, meninas Vou embora pra bem longe É hora de partir, eu vou embora